Oi pessoal, eu sou a Camila Teixeira e esse é o canal Livrologias. Por um acaso, você sabe a diferença entre um corvo e uma escrivaninha? Há 150 anos atrás, Charles Ludwig Dawson lançou o livro Alice no País das Maravilhas. Nós conhecemos este senhor sob o pseudônimo de Lewis Carroll. Lewis Carroll, nesses 150 anos, reuniu uma legião de fãs. Eu sou uma delas, me considero muito fã da história do Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas é um livro infantil, mas ao mesmo tempo ele consegue reunir outras pessoas de outras idades, ele consegue atrair um público muito grande. É isso que eu mais gosto em Alice no País das Maravilhas. Eu tenho algumas edições de Alice no País das Maravilhas. Porque, obviamente, como eu tenho esse amor incondicional pelo livro, eu reuni alguns livros. Eu quero ter muitos, muitos. Eu pretendo, sei lá, encher uma estante só de Alice no País das Maravilhas. Eu vou mostrar pra vocês algumas das edições que eu tenho de Alice no País das Maravilhas. A mais amada de todas, a edição que eu mais amo. Uma edição especial da Barnes & Noble. Eu ganhei ele de Dia dos Namorados e eu acho que é o livro que eu mais amo na minha estante. Porque ele é lindo. Olha só, gente. Sério. Ele é maravilhoso. As folhas dele são douradas. Eu acho que vai refletir na câmera. Mas elas são douradas. Parece de ouro. É lindo. E ele é todo em inglês. Então, por isso, eu ainda não li esse livro. Por que eu ainda não li esse livro? Porque, como eu disse, ele é inglês. E, como vocês podem ter visto nos vídeos anteriores, eu sou uma iniciante nessa leitura em inglês. E eu acho a escrita do Lewis Carroll bastante confusa. Alice é uma história bastante confusa. E existem muitas palavras que o Lewis Carroll criou para esse livro. Então, talvez eu leia e não entenda nada. Porque tem muita coisa misturada. Muitas palavras que não existem. Então, eu pretendo ler ele no futuro. Mas quando eu estiver já um pouquinho mais aprofundada no meu inglês. Eu tenho também o Alice no País das Maravilhas. Que é uma edição ilustrada pela Camille Rose Garcia. Esse daqui eu li agora. Para a minha maratona literária de inverno. E ele é espetacular também. Eu ganhei também do meu namorado. Porque ele sabe que eu amo Alice. Então, tem umas ilustrações assim. Olha que magníficas. São lindas. Ela tem um estilo meio gótico. E eu acho demais. É muito bonito esse livro. E eu também tenho este. Que foi lançado agora pela galera Record. Para os 150 anos. Especial. A Pequena Alice no País das Maravilhas. Esse livro. Ele foi escrito pelo próprio Lewis Carroll também. E ele é uma adaptação de Alice no País das Maravilhas. Para crianças de 0 a 5 anos. Então, a história foi bastante encurtada. E ele faz algumas gracinhas assim com as crianças. Eu achei bem interessante. Esse livro aqui também é todinho ilustrado. São ilustrações em aquarela. E ele também é lindo. Eu vou mostrar para vocês uma ilustração dele. A Floresta. O País das Maravilhas. No caso, um mapa. Daí tem algumas ilustrações de página inteira. Tipo essa. É muito bonito. É da galera Record. Eu adorei. Eu recebi ele em parceria. E fiquei tipo... Um livro maravilhoso. E eu tenho também essa edição Pocket de Alice. Através dos Espelhos. Que foi traduzida como o País do Espelho. Não é o País do Espelho. Porque é o País das Maravilhas, gente. Então, eu tenho só a edição Pocket desse. E eu imagino que agora, quando estão sendo lançadas as edições de Alice. Eles lançam uma compilação dos dois juntos. Então, eu nunca mais achei um Alice Através dos Espelhos. Eu só achei este daqui. Que é Pocket da LPM. O Lewis Carroll gostava muito de inventar palavras. Ele tem um poema no Alice Através do Espelho. Onde ele escreve um monte de coisa. Que não tem muito sentido. Se tu for ler assim rapidamente. Esse estilo se chama Nefelibatismo. Onde a sonoridade das palavras tem muito mais importância do que o significado. Eu vou tentar ler pra vocês esse poema. Porque eu acho muito divertido. Porque ele é quase um trava-língua. Então, eu vou ler. O Tagarelão. Era o assador e o saco-lachugos. Elástico-gentos noeirados giravam. Miseragens perfuram os esfregachugos. E os verdes porcalhos e caça-rubiavam. Cuidado, meu filho, com o Tagarelão. Te morde com a boca e te prende com a garra. Escapa o terrível Juju passarão. E foge ao frumoso e cruel Bandagá. Cengiu a cintura a sua espada vorpal. E por longo tempo o manchimigo buscou. Da árvore tum-tum na sombra mortal. Em cismas imerso afinal descansou. E assim, noifichado em seu devaneio. O Tagarelão com os olhos de chama. Surgiu farejando do bosque no meio. A gosma supura e a baba derrama. Um, dois e dois, um. A lâmina espessa cortou navalhando sua espada vorpal. Deixou-lhe o cadáver e trouxe a cabeça. Voltou galunfando em triunfo total. Pois mataste o Tagarelão? Vem dar-me um abraço, meu filho valente. O fragor decidiu meu coração em êxas e canta loução e contente. Era o assador e o sacalachugos. Elástico gentos na irado girar. Miseragens perfuram os esfregachugos. E os verdes porcalhos e caça-rubiavam. Eu adoro esse poema porque eu acho muito divertido as palavras e a sonoridade. E era isso que Lewis Carroll queria buscar. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham aprendido coisas novas a respeito de Alice no País das Maravilhas. Se vocês nunca leram Alice, eu indico que vocês leiam. Porque é um livro sensacional. Embora seja muito maluco, toda vez que tu lê ele, tu tem uma interpretação diferente. Então, se você já leu, eu também recomendo que você releia. Porque toda vez que eu relia, eu fiquei tipo... Ai, meu Deus. Enfim, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Beijinhos.